olá amigos que acompanham os vídeos desse canal hoje eu tô aqui na casa da minha irmã galera vim fazer aqui uma visita pra ela e mostrar aqui um pouco aqui do trabalho dela pra vocês aqui na frente da casa um pé de jirimu olhando aqui se tem alguns jirimu aqui pra mostrar pra vocês mas infelizmente ainda não não tem ainda galera e aí galera como vocês viram aí ó minha irmã trabalha com rede de varanda né tá com quanto tempo já e tá com seis anos já que trabalha com rede de varanda e faz por encomenda é e já tem alguma rede pronta aí pra mostrar pra ver como é que fica e aí galera tá aí a rede pronta depois de pronta aqui é do flamengo nessa aqui e aí faz de todo tipo de time assim se a pessoa quiser coloca o nome né também das pessoas e aí já tá com a varanda pronta aí né e aí galera essa aqui já tá completo ó e a varanda e tudo aí ó essas partes branca aqui é como que fosse o campo é e aí 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 galera outra rede aqui ó de outra cor e aí e aí já tá pronta também e aí é isso aí meus amigos esse vídeo foi para mostrar aqui fazer aqui uma visita na casa da minha irmã e aproveitar para e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera além de fazer rede e aí e aí e aí e aí eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui mostrando aqui uma e aí e aí eu tô aqui mostrando aqui uma e aí e aí e aí galera e aí e aí e aí tá vendida essa aqui? essa aqui já tá vendida é isso aí meus amigos vou finalizando mais esse vídeo por aqui como vocês viram aí minha irmã trabalha com rede de varanda coxa de cama vou deixar aí o whatsapp aí na descrição do vídeo se alguém se interessar é só entrar em contato comigo galera muito obrigado a todos vocês que assistiram fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo